Esse não é o canal oficial do Inteligência Limitada, mas o pessoal aí tá ajudando a gente, tá divulgando. Então assiste esse vídeo, mas não se esquece de se inscrever no canal oficial, tá no comentário ou no link, eu não sei aonde aí que tem um link aí, vai aí. Então você tá dizendo que é muito, 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 muito difícil uma posição. Eu não, o padre Gabriel Amorfo disse no livro dele que raramente acontece um caso de possessão. E quando acontece algo que realmente faz com que todos os religiosos ali se manifestem dizendo que realmente não é um caso médico, não tem diagnóstico, os médicos não conseguem nada, 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 vem uma equipe do Vaticano especializada pra fazer esse procedimento. Existem dois ritos pra fazer o processo de exorcismo. Mas é demônio ou é espírito? De novo, eu vou te explicar a questão do demônio. Essa coisa do chifre que eu não entendi direito. Por favor, se tiver algum demônio aqui que se manifeste agora... Não, 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 não se manifeste agora, nem agora, nem depois que ele foi embora, não se manifeste. Eu não permito o... Eu posso só falar, só falar uma coisa. Não, você vai falar, se você vai permitir alguma coisa, você não tem esse poder na minha casa. Eleutora, ele pode. Deixa eu só falar uma coisa, vou falar sério agora. Agora, a esposa do Spook, ela tá aqui, o que acontece? Às vezes ele tá falando de algum assunto específico sobre alguma coisa e essa luz... Cara, eu tava vendo na minha visão periférica essa luz piscando e aí você vem me confirmar isso e eu queria achar que eu tava vendo coisas. Não, eles tão longe, tem um ali atrás. Mas por que que tá piscando a luz? Não, essa luz ela nunca piscou, é sério, nunca. Ela não deu de mim, ela tá assim, ó. Mas por que que ela tá piscando? Não, então, mas aí... É você que tava saindo. Não é verdade? Não, eu vi, cara. Ela pode confirmar. Ó, eu falando com ele aqui, eu consigo... Eita! Nossa, velho! Bem-vindo ao meu mundo, Vilela. Para, você fez alguma coisa. Eu? Ele chutou a tomada. Não, mas eu acho que deu pra gravar, inclusive, a queda de energia, porque... Não, porque não grava, cara. Você tá falando, gravou o... Não, não, mas se acaba a energia... Você tá com pilha? Só sobrou o áudio. Então, o áudio tá gravando. Estamos gravando. O áudio tá gravando. Tá, mas como se acabou... Não, ele é com pilha. Não, não, o gravador não... Ah! É de pilha, o zon. Não, agora explica o que aconteceu, porque deu um blackout aqui, a câmera não tem nada, não tem nada, as imagens sumiram, tá tudo preto. Senhoras e senhores, Vilela acabou de sair correndo gritando. É. Não, porque é... Olha só.